Fala galera do Segredos do Mountain Bike, estamos de volta aqui com esse vídeo super produzido com uma série muito especial que vai ajudar muita gente a não só começar a melhorar o mountain bike mas muita gente que está começando de verdade no mountain bike a extrair o seu melhor. Roda a vinheta! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma nova série que a gente está começando aqui no nosso projeto no Segredos do Mountain Bike que é do zero ao mountain bike. A gente sabe que o mundo do pedal, o mundo do ciclismo, o mundo do mountain bike é um mundo maravilhoso e uma pena é que só conhece esse mundo quem já está dentro dele. A missão dessa nova série é trazer mais e mais gente para esse mundo do mountain bike então se você tem amigos que querem pedalar, que olham para você diferente, o olho dele brilha quando vê uma bicicleta ou até amigos que, amigas também né, que já pedalaram e pararam de pedalar, é a hora de você compartilhar esse vídeo com essas pessoas, fechado? Nesse primeiro vídeo eu vou falar para vocês da importância da gente começar a pedalar e nos vídeos seguintes a gente vai começar a destrinchar isso aí. Como você deve começar, quantos quilômetros andar por dia, por semana, por pedal? Devo direto para as trilhas ou devo pedalar na cidade? O que eu preciso focar para comprar minha primeira bicicleta? Devo comprar a bicicleta ou devo montar a bicicleta? Em relação a roupas, acessórios, o que eu preciso saber? Muita gente tem essas dúvidas, inclusive no meu consultório de cardiologista eu recebo alguns pacientes que vêm até mim buscando esse tipo de informação. Como cardiologista, eu vejo com muita frequência pessoas perdendo a vida precocemente pelo sedentarismo e a gente tem visto que o mountain bike é uma baita ferramenta de transformação e de evolução para essas pessoas. O homem sedentário pode perder até 10 anos de vida, dependendo dos fatores de risco pode perder 17 anos de vida. O sedentarismo já mata mais pessoas do que o cigarro. Ser sedentário representa um risco aumentado para vários tipos de câncer e não precisa ser um atleta de mountain bike, não precisa ser um atleta de performance para você conseguir extrair do esporte os benefícios para a sua saúde. Com pequenos intervalos de tempo você consegue otimizar a sua saúde, recuperar a sua forma física, recuperar a sua juventude, porque muita gente hoje até me fala, nossa parece que está mais jovem. E quando a gente emagrece, quando a gente pratica esporte, quando a gente conta para o nosso cérebro e para o nosso corpo que a gente quer evoluir, o que acontece é que a gente rejuvenesce na cabeça e também na parte física, tá certo? Então fica a dica, se liga nessa série, a gente vai falar sobre bike, acessórios, sobre você e tem muita coisa por vir, tá certo? Então é isso, se você acompanha o Segredos do Mountain Bike aqui no YouTube, não se esquece de assinar o canal, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar esse link, esse vídeo com o máximo de pessoas. A gente tem a missão aqui no Segredos do Mountain Bike, de fazer o mountain bike maior para o futebol no Brasil, inclusive em época de Copa do Mundo, tá certo? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.